Nosso pão diário de hoje é o de número 329, o título é A Conversão de Paulo. Creio eu que todo crente conhece a história da conversão do apóstolo Paulo. Hoje eu quero apenas relembrar você de como isso aconteceu. Vamos conferir na palavra de Deus em Atos 9. Para um pouquinho e vamos conferir na palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum destes caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o serpão resplendou de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Agora preste atenção e veja o que um discípulo obediente pode fazer. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de taço chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor disse que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como que umas escama, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora veja que interessante, ele não fez nenhum curso de teologia, de pregador, de obreiro, de nada. Após ser batizado com o Espírito Santo, ele já começou o seu ministério, e foi o maior pregador da história. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram o conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara, ousadamente no nome de Jesus. Por isso que gosto de uma citação muito verdadeira que diz, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Obrigado, meu Deus, por mais este ensinamento. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que me capacita para que eu possa levar a Tua palavra até os confins da terra. Amém e graças a Deus.